Chevrolet 1946 comercial, meu amigo, com o motor V8. Esse aqui é um dos carros do Dudevan, que é um colecionador de carros, ele transforma os carros, ele faz o chamado hot e deixou esse carro lindão, meu amigo, esse carro é muito bonito, é muito lindo mesmo, Duda, conta pra nós mais essa tua paixão por carros, como é que você conseguiu esse Chevrolet? Pois não, eu sobre automóvel, eu gosto desde menino, eu sou engenheiro civil, porém sou daquela engenharia de 1900, antigamente, em que você fazia todas as engenharias até o último ano, no último ano você então definia qual era a profissão que você queria, eu como profissional sou engenheiro civil e adoro, mas como hobby eu gosto de engenharia mecânica e nós fazíamos na nossa época também as cadeiras de engenharia mecânica, então desde aquela época eu sou assim, gosto muito, não deixa de ser um brinquedo, só muda os valores, né? É um brinquedinho, digamos assim, um pouquinho mais caro, né? Do que um brinquedo normal e tal, mas pelo menos você fica ali meses e meses em cima de um carro pra recuperar, né? Esse carro aí, ele ficou no estaleiro por oito meses, é que se eu uso aquele as minhas horas de folga, né? Pra aliviar o estresse, então, sábado, domingo, então é só, demora, realmente a recuperação de um carro desse é de um ano, um ano e meio, por oito meses já foi até rápido. Agora vamos passar aqui as características, alguns detalhes especiais desse Chevrolet 1946, a gente pode começar até pelas rodas que chamam bastante de atenção, né? Roda cromada e tal. Exato, é aqui o seguinte, esse Chevrolet, ele tá estilizado, normalmente dá pra se ver que ele é todo estilizado, então eu gosto de carro antigo nesse sentido, mecânica nova, pra que eu possa usar no dia a dia e estilizar ele dentro da minha preferência pessoal. Ele tá com uma roda de aro 20, que não é comum, são rodas importadas, pneu também importado, e deu uma característica toda especial pro veículo, uma rodinha comum, humilde, é como se você tivesse de terno, e um sapatinho ruim, sem dúvida nenhuma. A pintura também, estilizada? Estilizada, sem dúvida, dentro daquilo que eu bolei, eu gosto de bolar, muitos me criticaram, mas azul com vinho não vai combinar, eu achava que dava e acho que combinou. E agora, também assim, detalhes encromados, as rodas são cromadas, e por dentro, meu amigo, o carro realmente, olha aqui, olha só essa picape aqui por dentro, essa caminhonete Chevrolet 46, os reloginhos já estão ali no painel, só esperando o turbo, né? Só esperando o turbo, já botei o relógio turbo, vou instalar o turbo, falta também o console, que ainda tá em acabamento, que vão os outros relógios e vão o som. Agora o motor V8 do carro? O motor V8 do Chevrolet é um 350, esse motor é o que vem no Camaro. O motor V8 do carro é o que vem no Camaro.